Marla é Marla e não é pai Na base, o DJ louco é boleto Vida, vida, tu tá solteira, agora eu te pergunto Então brota lá em casa que eu vou socar lá no fundo Sente a pegada do urso, sei que tu vai gostar Da toda tanta pirocada, até tu fica assim O povo acorda se tá solteira, olha que eu te pergunto Nós não vamos casar, eu vou te socar lá no fundo A mulher fica tudo como Pega a pegada de urso toma pela calo Toma, toma, toma 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 pela calo Pega a pegada de urso toma pela calo Roda, roda, se tá solteira, eu te pergunto Nós não vamos casar Toma a pegada de urso toma pela calo Vida, vida, tu tá solteira, agora eu te pergunto Então brota lá em casa que eu vou socar lá no fundo Fica a pegada do urso, sei que tu vai gostar da toda tanta pirocada Até tu fica assim Não concorda se tá solteira, olha que eu te pergunto Nós não vamos casar, eu vou te socar lá no fundo Pra olhar fica tudo como Pega a pegada de urso, toma pela palo Toma, 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 toma pela palo Toma, 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 toma palo Pega a pegada de urso, pega a pegada de urso Toma, 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 toma palo Bota lá pra se tua solteira, eu te pergunto Nós não vamos casar, toma a palo Toma uma pia, calo fio Toma uma pia, calo fio O DJ, o DJ, o DJ look é bolado Tá ligado? Tá ligado? Aqui, aqui Pra se o beat que produziu Vem, vem Mais um aqui Tá ligado? 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 Tá ligado?